Alô meu contrabassista, Luiz de Bess, puxa o sucesso do Fala Manza pra todo mundo curtir, é eu meu rei Cadê o grito da galera? Chaga a mão pra cima, e vai, e vai, e vai, tem de tudo Porra, não Ei, tem de tudo Galé do Triunculo aí, aquele axé Vamos nessa que o rodo tá esperando o julinho na imagem, galera Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim, ai, na tua meia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada nunca pelo que eu quiser Ei, mas espera aí, ouvi julinho tocando E o bem de tudo, aê, não tem hora pra Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser vir com julinho, pode vir Escuta meu coração Chaga a mãozinha pra cima, e vai Ei, mas tudo ouvi, mas cego ver Esses shorts fazem lá de acontecer Ei, mas tudo ouvi, mas cego ver Esses shorts fazem lá de acontecer Ei, mas tudo ouvi, mas cego ver Esses shorts fazem lá de acontecer Ei, mas tudo ouvi, mas cego ver Porra, não fazem lá de acontecer Eu escrevi seu nome, areia Sangue que corre em mim, ai da tua penha Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor, vou botar o meu brother Axé, tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Aqui com segurança aí o Axé Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Ei, mas será aí, ouve Julio tocando, eu tenho de tudo Aê, não tem hora pra parar Porém não é pecado se eu falar de amor Paulo Roberto na área do tecladista Seu canto, sentimento, seja ele qual for Me leva, me leva, me leva onde eu quero ir Quem quiser depois Julio pode vir Escuta meu coração Joga a mãozinha pra cima e vai Ei, e pa, sudami, para cegum ver Esses chãos fazem lá também acontecer Ei, e pa, sudami, para cegum ver Esses chãos fazem lá também acontecer Ei, pra sudomir, pra cego ver, esses sons fazem lá de acontecer Ei, pra sudomir, pra cego ver, esses sons fazem lá de acontecer Porradão, enche tudo Bora com dor Segurança, nota 10 Toque, vié Segura porradão Vamos fazer o batuque truque aí, Anderson Vamos fazer todo mundo batucar aí, vamos lá Galera, os pau aí, chá de julhinho Matuque truque truque, matuque truque vai Ao som de julhinho, todo mundo vem atrás Matuque truque truque, matuque truque Joga a mão pra cima, joga a mãozinha Oh, 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 oh Ei, ae, aô Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ei, ae, aô Oh, oh, oh Ao som do tambor, ao som do tibau O bloco tem de tudo, a bala geral E julhinho é forte, faz nevejão Trime terra, trime porradão Ao som do tambor, ao som do tibau Agita a galera, a bala geral E julhinho é forte, faz nevejão Vai ser nevejão Trime terra, trime coração Matuque truque truque, matuque truque vai Ao som do coque pia, todo mundo vem atrás Matuque truque truque, vamos lá de tudo Joga a mãozinha Oh, 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 oh Ei, ae, aô Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ei, ae, aô Oh, oh, oh Mistura de raça, vida, união Agita essa massa, feita um furacão Vem cair na dança, não fica sozinho Aumente o desejo, amor e carinho Mistura de raça, vida, união Agita essa massa, feita um furacão Vem cair na dança, não fica sozinho Aumente o desejo, amor e carinho Matuque truque truque, matuque truque vai Ao som do chuminho, a galera vem atrás Matuque truque truque, bora, tem de tudo Combinou Joga a mãozinha Oh, 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 oh Ei, ae, aô Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ei, ae, aô Bora, Paulo Roberto, meu brother Lançonete, gambilinha aí Quem achar de fábio, eu tenho de tudo pra vocês ainda Certo? Matuque truque truque, batuque truque vai Ao som do trinco de tudo, todo mundo vem atrás Matuque truque truque, batuque truque vai Joga a mãozinha Joga a mãozinha Oh, 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 oh Ei, ae, aô Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ei, ae, aô Oh, oh, oh Ao som do tambor, ao som de bal Agindo, vem de tudo, a bala geral O julinho é forte, bate de beijão Treme terra, treme coração Ao som do tambor, ao som de bal Agindo a galera, a bala geral Desde tudo é forte, bate de beijão Treme terra, treme coração Matuque truque truque, batuque truque vai Ao som do trinco de tudo, a galera vem atrás Matuque truque truque, batuque truque vai Joga a mãozinha Joga a mãozinha Oh, 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 oh Ei, ae, aô Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ei, a minha percussão maravilhosa quebrou Oh, 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 oh Ei, ae, aô Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ei, ae, aô Oh, oh, oh Ei, ae, aô Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ei, ae, aô Tchau, ora porra, tchau Legal, tem de tudo, não é? Bom demais Sensual, uma virgem é sensual Sensual, uma virgem é bem sexy Segue-se, uma virgem é bem sexy A nós chegamos, Julio, essa banda aqui é uma bomba Para dançar, isso aqui é bomba Para mexer, isso aqui é bomba O trem de tudo também é bomba O grande Fábio também é bomba Luciano Bispo também é bomba A Novogat também é bomba Toda a galera dançando é bomba A mulherada se joga assim, 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 assim Uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy O movimento caiu, Zenóta 10, Coca-Cola Bota a mão na cintura Bota a mão na cintura O movimento é sexy O movimento é sexy E agora vai na conversa Devagarinho até embaixo Em baixo, em baixo Devagarinho até em cima Em cima, em cima Devagarinho até embaixo Em baixo, em baixo Devagarinho até em cima Em cima, em cima Sensual, o movimento é sensual O movimento é bem sexy Sensual, o movimento é bem sexy Sensual, tá chegando o Julio com essa banda que é uma bomba Para dançar esse aqui é bomba Para mexer esse aqui é bomba O trem de tudo também é bomba Toda a galera dançando é bomba O coffee beer também é bomba O grande Fábio também é bomba A Coca-Cola também é bomba Por isso o pega na cintura E acaba, e acaba E acaba, e acaba, e acaba logo E acaba, e acaba, e acaba, e acaba logo E acaba, e acaba, e acaba, e acaba logo E acaba, e acaba, e acaba, e acaba logo Bora porradão Dá licença, dá licença É bui o som Dá um empurro e empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio povo Melhor ainda é pular no meio povo Dá um empurro e empurra aqui Mas tá gostoso Dá um empurro e empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio povo Melhor ainda é pular no meio povo Aqui se dança a valsa Aqui se dança a twist Cada um dança de jeito Só num barucatriz Aqui se dança a valsa Aqui se dança a twist Cada um dança de jeito Só joga pra cima, tem de tudo Oi, oi, oi Deram um pisão no meu pé Dá um braço e todo mundo agora, vai! Oi, oi, oi Deram um pisão no meu pé Não quero saber quem foi Embalô, embala, embalô Não para, não para, não para, não para Embalou, embala, embalou Não para, não para, não para, não para Embalou, embala, embalou Não para, não para, não para, não para Embalou, embala, embalou Mas tá um empurro, empurra aqui Mas tá gostoso, tá um empurro, empurra aqui Mas tá gostoso, Julinho, o Dende, tudo tá no meio do povo Julinho, o Dende, tudo tá no meio do povo Dá um empurro, empurra aqui, mas tá gostoso Melhor ainda é pro lado, bem povo Melhor ainda é pro lado, bem povo Aqui se dança a valsa, aqui se dança a duíche Cada um dança de jeito, só não vale a edificatriz Aqui se dança a valsa, aqui se dança a duíche Cada um dança de jeito, só não vale a edificatriz Oi, 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 deram pisão no meu pé Quero ver, deixa tudo Oi, 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 deram pisão no meu pé Quero saber quem foi Embalou, embalar, embalou Não para, não para, não para, não para Embalou, embalar, embalou Não para, não para, não para, não para Embalou, embalar, embalou Não para, não para, não para, não para Embalou, embalar, embalou Embalou Beijo, minha linda, beijo, meu brother Oi, 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 deram pisão no meu pé Quero saber quem foi Oi, 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 deram pisão no meu pé Quero saber quem foi Beijo tudo, beijo tudo Borradão, beijo mais Segura o borradão Olha o arrasta-pé que o roubo tá esperando a gente vai, galera E tava eu virando a lua No galope a beira-mar Perguntei se era pena Não custou-se até sentar O cavalo de São Jorge A mulher, a galopa Sete léguas de paixão Não dá mais a suceira Eu tava tocando viola Veio a moça me olhar Perguntei se era ela Não custou-se aproximar Sete tiros de pistola Sete furos de punhal Sou frioeiro, sou paixão Não dá mais a segurar Eita, tem de tudo Eita, tem de tudo É julho da área, galera É trio, coque e via da quebrança E tava eu virando a lua E tava eu virando a lua Sete léguas de paixão Sete léguas de paixão Sete léguas de paixão Não dá mais a suceira Eu tava tocando viola O galope a beira-mar Perguntei se era pena Não custou-se aproximar Sete tiros de pistola Sete furos de punhal Sou frioeiro, sou paixão Não dá mais a suceira A morte é de tudo É o melhor bloco da cidade de Itabaiana, meu irmão Julio Tana, é coque e via, meu bem Olha, arrasta a fé aí, Fábio Olha, atendido Olha lá do forró Brasil aí, a chefe de unindo, meu irmão Quantos havia ouvem os olhos eram de ver Quantos elementos amaram aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros eram Os salvos caindo seco nos olhos da minha mão Chineiras de cabeças, acorados no sorão Florados no mitoque, o medo da escuridão Veneno, meu companheiro, desacato, cantador E desemboca no primeiro, o açougue do meu Joga pra cima, o dedo de tudo É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho seco, vagueia, procurando por um É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho seco, vagueia, procurando por um Bora, bora, barradão Galera do Sergipe, do Confiança aí A chefe de juninho, galera Quantos aqui, homens, olhos eram fé Quantos elementos amaram aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros eram Os olhos caíram, os olhos da minha mão Veja, meu amigo Chineiras de cabeças, acorados no sorão A florada do mitoque, o medo da solidão Vendendo meu companheiro Vendendo meu companheiro de sacado, o cantador E desemboca no primeiro, o açougue do que atende tudo É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho seco, vagueia, procurando por um É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho seco, vagueia, procurando por um É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho seco, vagueia, procurando por um É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho seco, vagueia, procurando por um Eita, meu rei O rodo tá ali, viu, galera Tá lá com o trio, Valdejoz O velho ativo do Brasil, juntamente com o coque-bio É, no acorde de tudo na área, meu rei Beleza aí, galera O grande encontro Olha o rodo tá ali Beto O rei O rei A dança toda vermelha E a luz do campo pra chorar O cometa da guitarra baiana Por as páginas doido do tava Esse barco alegre se ajuda Da luz de grande coração E tem a fé no azul que está no frio E o azul é a cor da alegria No cavalo mantendo o seu efeito No galope de Amiga pra Bahia E tem a fé no azul que está no frio E o azul é a cor da alegria No cavalo mantendo o seu efeito No galope de Amiga pra Bahia Uma estrela brilha na cadeira E a lóvia sobra na beira-mar E te vi a canção da coia-feira Ponta lua do mato pra cheirar O cometa da vida na baiana O ar das flores da calda do barrão São simpáticos, alegres e batumas Na luz de grande coração Tem a fé no azul que está no frio E o azul é a cor da alegria No cavalo mantendo o seu efeito Do galope de Amiga pra Bahia Bora porradão Tem de tudo na área Galera do Flamengo aí A nossa galera do Bahia aí A minha pra cima Tchim, valeira Vamos a lareira Tchim, valeira Vamos a lareira Tchim, valeira Vamos a lareira Mudei de tudo na barra do Gil Passei de branja E você não viu Pôr na jareia da morena E tudo ficou Por conta do arce, amor, e na Você me apaixonou Olhei do Trio, coque-pia Tchim, saí do mar Galera de Itabaiana Você mora no meu coração Olhei de Salvador Tchim, saí do mar Quem é do Tchim, tudo aê Joga a mão pra lá Agora joga a mão pra lá Lá, lá Joga a mão pra cá Cá, cá Joga a mão pra lá Lá, lá Joga a mão pra cá Joga a mão pra lá Lá, lá Joga a mão pra cá Cá, cá Joga a mão pra lá Lá, lá Joga a mão pra cá Beleza meu brother, São Paulo aí Olhei do bloco e vi Te vi e saí do mar Galera do bloco, desde tudo Eu gosto de você Olhei Salvador, te vi e saí do mar Galera do bem de tudo Joga a mão pra lá Agora joga a mão pra lá Lá, lá Joga a mão pra cá Cá, cá Joga a mão pra lá Lá, lá Joga a mão pra cá Joga a mão pra lá Lá, lá Joga a mão pra cá Cá, cá Joga a mão pra lá Lá, lá Joga a mão pra cá Timbalera, vamos salareira Timbalera, vamos salareira Timbalera, vamos salareira Digu, digu, bom bom, digu, bom bom Timbalera, vamos salareira Timbalera, vamos salareira Aproveita pra não morar aí galera Vamos chegar galera do Tem de Tudo Que agora vai ter um encontro aqui do Rodo com o Julinho Todo mundo dançar legal aí Eu caminhei sozinho pelas ruas Sonhei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça tentando te esquecer Adormeci e sonhei com... Alô Tchê meu brother! O sonho de se ver provocando Me deu um peixe doce e me abrissou E vem na hora H No ponto alto do amor Já era dia Joga pra cima tem de tudo Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Eu durmi na praça Pensando nela Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Bora porradão! Saga era do rodo Bora no meu coração aí Eu caminhei sozinho pelas ruas Alô Alex! Sonhei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho vou se ver Provocando Me deu um beijo doce E me abraçou E vem na hora H No ponto alto do amor Já era dia Alô meninas e meninos Joga pra cima tem de tudo Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Segura aí, porradão É o rodo É Não é merengue Não é lambada É julinho Porradão, meu irmão Obrigado, desde tudo O vento faz anebo No seu cabelo aliado Acostumado, bem rolado Acho que o sol deve ser o sapato Dona, danada, danada O santo dela desceu A xangada tá lavada Joga, desde tudo O bora mar E bora mais eu E bora mais eu O bora mar E bora mais eu E bora mais eu Eu deixaria a areia Cobertar de você O seu cabelo enrolado E a sua gaste de temer Acho que o sol deve ser o sapato Passe que o sol deve ser o cabelo Coisa incrível Coisa incrível Obrigado, desde tudo Vai Ai O bora mar E bora mais eu E bora mais eu O bora mar E bora mais eu E bora mais eu Eu deixaria a areia Cobertar de você O seu cabelo enrolado Na sua gaste de temer Acho que o sol deve ser o sapato Passe que o sol deve ser o cabelo Queixo bom É vindo Obrigado, Toninho Você é 10, meu brother Você é meu irmão, meu brother Joga, Wilson O bora mar E bora mais eu E bora mais eu O bora mar E bora mais eu E bora mais eu O bora mar E bora mais eu E bora mais eu O bora mar E bora mais eu Bora mar Bora, Paulo Roberto Sementes de cor e cibas Nascentem novas recortações E o vento solta As mariscas Plantando belas declarações E vai ao céu E o coração E balançando-se Nas ondas do baião Limor de mel Doce canção Alinhando o carro O céu E o vento solta as mariscas E o vento solta as mariscas A cadeira da minha percussão Aê Alô minha percussão Baixinho, 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 baixinho Galera do trio Valnejóis E o vento solta as mariscas Leve a galera Com todo o prazer Com todo o carinho Você é dez Xuxa Meu grande brother Calunga Paquito Caboré Marcelo Toda a galera massa Carga troncha E aquela galera massa Que fez parte da minha vida Galera da banda Valnejóis Não sei se a galera tá na área Mas eu mando um grande abraço Marcelo Pra toda a turma Valdemir Tá cantando pra caramba Jó Baiano Paulinho Que canta como ninguém Toda a galera massa Jorge Busch Meu grande brother Grande irmão Que detona na percussão Meu grande brother Avião Henrique Zezinho Toninho Toda a galera massa Meu grande brother É baratinha Enfim Juninho vai ficando Por aqui na área Eu deixo um grande abraço Pra galera do Valnejóis Pra o meu bloco O querido tem de tudo 2002 Estarei na área Marcando presença Fábio você é 10 Toninho Toda a equipe É do Coquimbi É aquele axé Aquele axé Galera Bora Anderson Detona meu rei Jogador pra cima Olha quem chegou Aracaju Galera massa do Ninguém Fica parado Meu fã clube Galera do Seguro Porrada É uma distância Galera do Teixe Tudo Vamos conversar Júlio Tadária Galera Ô maluquete De quem você é Tiet Eu sou Sou Tiet Do Chiclete Ô maluquete De quem você é Tiet Eu sou Sou Tiet Do Chiclete Sou natural Aqui de Itabaiana Sou lá do Rio Uma gatinha do Zio Sou paulistana Um amor de cigana De Chiquié Qual é, qual é, qual é Sou natural Lá de Maracujipi Sou abastral Lá em Itajuipi Sou luz do sol Lá em Paceió De Chiquié Qual é, qual é, qual é A Tiet Gritou É foco Tem de tudo E a Tiet Cantou Julinho Porradão E a Tiet Gritou É foco Tem de tudo E a Tiet Cantou Julinho Porradão Joga a mão pra cima Todo bua Joga a mão pra cima Tirena Esquerda Tirena Esquerda Tirena Esquerda Opa Porradão Quer dançar Quer dançar O Tigrão vai te ensinar Quer dançar Quer dançar O Tigrão vai te ensinar Eu vou passar cerão na mão Assim Eu vou passar cerão na mão Assim Assim Vou amar na beira rapiola Assim Assim Vou amar na beira rapiola Assim Assim Eu vou passar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela Martela Martelo Martelão É bota a mãozinha na palma da mão É um bloco Desde tudo Martela Martela Martelo Martelão Levanta a mãozinha na palma da mão É o ponte do Tigrão E vai Pererê Vai Pererê Joga pra cima E a galera gritou Julinho porradão Tente tudo Cantou Chiclete com banana E a galera gritou Julinho porradão Tente tudo Cantou Chiclete Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Me apercusar É um porradão Meu irmão É um porradão Meu irmão Avisa lá galera Que eu vou chegar mais tarde Lá na Bahia Avisa lá que eu vou chegar mais tarde Vou me escutar O holodugue é da alegria E é denominado de vulcão O instruído dominou Nos quatro cantos do mundo Em menos de minutos e segundos A nossa gente é quem vem dizer Quem mais dança Os ricos se afinaram na folia Os deuses reeducando Todo encanto Tudo adotão No raja planta Os topores Certificam Quem fica Não tem se voltar Afeição A primeira vista O beijo batou O que não vai mais soltar Joga a mão pra cima Tem de tudo Avisa lá Avisa lá Avisa lá Oh oh Avisa lá Que eu vou Avisa lá Avisa lá Avisa lá Oh oh Avisa lá Voltou pro gás Avisa lá Avisa lá Avisa lá Oh oh Avisa lá Que eu vou Avisa lá Avisa lá Avisa lá Oh oh Avisa lá Avisa lá Que eu vou chegar Mais tarde Vou me juntar O porradão Que é da alegria É denomitado de vulcão O estampido dominou Os quatro cantos do mundo Em menos de minutos e segundos A nossa gente é quem vem dizer Que mais dança Os ricos se afinaram na folia Os ricos Vem trocando Todo encanto E toda a fã Usada planta Os tambores gratificam Quem fica Não tem se voltar Afeição A primeira vista O beijo batom Que não Quem é do pente Tudo joga pra direita E vai Avisa lá Avisa lá Lindo gente Avisa lá Que eu vou Avisa lá Avisa lá Avisa lá Oh oh Avisa lá Que eu vou Avisa lá Avisa lá Avisa lá Oh oh Avisa lá Que eu vou Avisa lá Bora porradão Avisa lá Oh oh Avisa lá Vamos dançar Samba Reggae Galera Novo Gás O mar O abrigo Que lá está Novo Gás O ser A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade No entanto De ser Mulher Revelado Seu jeito Parceiro Seu jeito Mano Quem é do pente Tudo tira a mãozinha Vá pra cima Me leva Eu Mas o pente Tudo é legal Olha Que me leva Que me leva Eu O pente Tudo é legal Bora lá Marcão É de se bailar No holodum Oi, oi, oi É do coque Pia Que eu vou Botar Pra quebrar É de se bailar No holodum Oi, oi, oi É do pente Tudo eu vou Dançar Olha Olha Quem chegou Olha 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 Mano Vogás O mar No abrigo Que lá está Casernal da 10 Você A felicidade Medusa A beleza De ser você Os quebrados Me canto De ser mulher Revelado Seu jeito Parceiro Seu jeito Boleiro Loga pra cima Todo mundo Aê O que leva Eu Mas o novo É legal Olha Que me leva Que me leva Eu Esse bloco Tem de tudo É legal Joga a mão pra cima É de se bailar No holodum Oi, oi, oi É do novo Cás Que eu vou Botar Pra quebrar É de se bailar No holodum Oi, 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 oi É nesse swing Que eu vou dançar Adia, adia, ô Adia, adia, ô Adia, adia, ô É do novo Obrigado, gente Pelo carinho Oh, pirimbal Pedaço de arambi Pedaço de pau E o doco Acaba Se a virou Pirimbal Pirimbal Sim, pirimbal Sim, pirimbal Sim, pirimbal Sim, pirimbal Não Pirimpa Tirimbal Pirimbal Oh, pirimbal Pedaço de arambi Pedaço de pau E o doco Acaba Se a virou Pirimbal ado Sim, pirimbal Perimba, perimba, perimba sim, perimba sim, perimba sim, perimba não Perimba, perimba, perimba Oh, perimba Pedaço de alvo e pedaço de nó Tô com a cabeça, virou perimba Perimba sim, perimba não Perimba, perimba, perimba sim, perimba sim, perimba não Perimba, perimba, perimba Bora porra, não! Peguei Bora, bora, tem de tudo Joga a mão pra cima, todo mundo, aê É Julio Itabaiana É a liberção Vai, 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 tem de tudo Olha a louvada conservada aí Alô Itabaiana Eu vou fazer uma vitamina de banana conservada A galera mais arada do verão Eu vou mexer nessa menina E gostar de bagada na levada Bora nessa, Wilson Eu vou fazer uma vitamina de banana conservada Alô, Márcio, Bahia, 100% Júlio, Maxé Eu vou vestindo essa menina Que gosta do léu Tudo isso na levada Vai mexendo até o chão Linda, gata, menina Sereia invadindo a minha praia Toda tua Toda tua Linda, gata, menina Sereia invadindo a minha praia Toda tua Aleluia Olha o porradão aí Olha o porradão aí Joga ali de tudo Rádio Jornal aí, grande rua Eu vou fazer uma vitamina De banana conservada A galera mais arada do verão Eu vou vestindo essa menina Que gosta de bagada Tá levada A outra escola E clica Eu vou fazer uma vitamina De banana conservada A galera mais arada do verão Eu vou vestindo essa menina Que gosta de bagada Tá levada Vai mexendo até o chão Linda, gata, menina Sereia invadindo a minha praia Toda tua Toda tua Linda, gata, menina Sereia invadindo a minha praia Toda tua Aleluia Eu vou Se você ainda não sabe dançar a lampada Pega a legrinha que tá do seu lado aí Traz ela pra bem que é chinho de você Joga o colmejo no corpo E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Maravilha Maravilha Mudou E linda gata, menina Sereia invadindo a minha praia Toda tua Toda tua Linda, gata, menina Sereia invadindo a minha praia Rádio da lua Rádio da lua Rádio capital do Agresti Itabaiana, Sérgio Beijo do Julinho aí Adorado, Rádio Princesa, Itabaiana FM A Xé Rádio Educadora aí Joga pra cima E isso que ela quer se entregar Biti pi, biti, biti, biti it, biti, 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 booo Aula Biti pi, biti, biti, b��, beijo a perfil Biti pi, biti, biti, b credible Quando você passar por mim, tem uma reboladinha No swing do borradão, balançando a rodinha Eu só quero te proteger, e ninguém vai te fazer mal Eu só quero amar você, joga a mão pra cima Pitipi, 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 pitipu Liga aí Pitipi, 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 pitipu No swing do borradão, eu tô sempre na minha E com bloco, tem de tudo, balançando a rodinha Eu só quero amar você, e ninguém vai te fazer mal O povo de Ribeirópolis, o axé de Julio, aê galera, vai! Pitipi, 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 pitipu Au, au, pitipi, 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 pitipu Au, au, sempre que eu me lembro de você A saudade me der fora Alô, março, Bahia, léu, turismo, axé Eu sou seu pitipu, amor, não quero que você Tem de tudo, joga pra cima, aê! Vai, vai, vai! Pitipi, 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 pitipu Au, au, pitipi, 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 pitipu Au, au, segura minha percussão, aê! Quem é do dente e tudo, bota a mão pra cima, aê! Quem é do dente e tudo, bate na palma da mão Quem é do dente e tudo, retira o pé do chão Retira o pé do chão Eu quero ouvir o grito da galera Quero ouvir o grito da galera Eu vou contar de um até três O bloco tem de tudo Pra girar o pé do chão Jogar o braço e pro céu Que julinho porra tanta na hora, meu irmão É um É dois É três Sai do chão 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 Beleza! Vem comigo! Levanta a patinha Aú da patinha Dá uma lambidinha Au, au Levanta a patinha Aú da patinha Dá uma lambidinha Bota de tudo! Eu quero ser seu cachorrinho Vem me dar mais um bichinho Mas eu só quero o seu amor Levanta a patinha Eu mando um abraço de coração Aqui é o meu grande prefeito Melhor prefeito do Estado de Egipto Grande prefeito Luciano Bispo Um abraço da família Tem de tudo E de julho Um porradão aí pra você O grande axé Desse grande prefeito Esse cara competente Tapazena Itabaiana É cada vez melhor Meu irmão! O nosso amanhã na casa E cerveja nota 10 Coca-Cola Água mineral Cristal Hotel Fazenda Boa Luz Distribuidora Serrano Transportadora Transerve Autopeças Cargas Postões Hortomac Prefeitura Municipal De Itabaiana Novo Gás É, marcando presença aí Um abraço aos diretores Fábio O Arrojadinho Bárbara Senhor Rui Vieira Erickson Lenny Marques Milton E Niltinho Sobral Grande Cássio Vado E toda essa galera Loja e sede do bloco Do Entudo FM Itabaiana FM Princesa AM Capital E toda essa galera Massa aí Rádio Educadora Essa é pra você Esse é pra você Meu prefeito Luciano Bispo E toda essa galera Do Tê de Tudo Ei, fulano de tal Diga pra sigrando Avisar a pedra Que já é carnaval O sol de vaga Ou é de vaga furada A minha é sair Fazer batucada A minha é curtir Pela madrugada O sol de vaga Ou é de vaga furada A minha é sair Fazer batucada A minha é curtir Pela madrugada Pegue carona Nesse trem Pocada nos fazem Tomando um jibitem Tomando um aleném Não quer mais nada Feito com branco Na rua Aos imóveis Aí Paga pra cima Tem de tudo E vai, 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 vai Pererê, pererê Tudo para lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pererê, pererê Tudo para lá Vai, 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 vai Pererê, pererê Tudo para lá Ei, fulano de tal Chega pra ciclano Avisar Apertando Que já é carnaval Ei, fulano de tal Chega pra ciclano Avisar Apertando Que já é carnaval O sol de vaga Não é de vaga furada A minha é sair Fazer batucada A minha é curtir Pela madrugada O sol de vaga Não é de vaga furada A minha é sair Fazer batucada A minha é curtir Pela madrugada Pegue galona Nesse bem Com cada música Vem, tomando O genitem Tomando uma neném Não quer mais nadar Apertou com o branco Na rua Colei minha boca Fora tem de tudo Joga a mão pra cima Vai, 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 vai Pererê, pererê Tudo para lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pererê, pererê Tudo para lá Vai, 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 vai Pererê, pererê Tudo para lá O sol de vaga Não é de vaga furada A minha é sair Fazer batucada A minha é curtir Pela madrugada Pegue carona Nesse trem Com cada noite Fazer Tomando um jimitem Tomando um aleném Não quer mais nada Apertou com o branco Na rua Colei minha boca Na sua Joga pra cima Deixe tudo Vai, 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 vai Pererê, pererê Tudo para lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pererê, pererê Tudo para lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pererê, pererê Tudo para lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pererê, pererê Tudo para lá Vai, 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 vai Pererê, pererê Tudo para lá Esse tá Bahia na terra bonita, terra maravilhosa É o grande prefeito Luciano Pinto nessa festa aqui O bloco tem de tudo, o melhor bloco da cidade, meu irmão E todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá lelé na rua, velho E todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá lelé na rua, velho Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá lelé na rua, velho Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá lelé na rua, velho Foi no primeiro amor que tudo começou Fábio chegou e o tempo de tudo arrepentou Julio virou, virou, ficou dan-tan-tan-tan Disse pra ela, eu sou tia, eu sou sua fã Foi no primeiro amor que tudo começou A do chegou e o tempo de tudo arrepiou Julio pintou, pintou, ficou dan-tan-tan-tan Disse pra ela, eu sou tia, eu sou sua fã No paraíso, um belo dia de manhã Ela comeu, comeu, comeu Eu pra ele, um abração A do virou, virou, ficou dan-tan-tan-tan Bora, desde tudo, joga pra cima Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá lelé na rua, velho Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá lelé na rua, velho Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá lelé na rua, velho Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá lelé na rua, velho Bora, bebou Foi no primeiro amor que tudo começou Fábio chegou e o fim de tudo arrepentou Júlio pirou, pirou, ficou tan-tan-tan-tan Disse pra ela, eu sou tiete, eu sou sua fã Foi no primeiro amor que tudo começou Fábio chegou e o fim de tudo arrepentou Júlio pirou, pirou, ficou tan-tan-tan-tan Disse pra ela, eu sou tiete, eu sou sua fã No paraíso, um belo dia de manhã Ela comeu, 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 pra ele uma maçã Até o pirou, pirou, ficou tan-tan-tan-tan Paratens de tudo Todo mundo tá maluco, todo mundo tá piné Todo mundo tá lelé da cu café Todo mundo tá maluco, todo mundo tá piné Todo mundo tá lelé da cu café Todo mundo tá maluco, todo mundo tá piné Todo mundo tá lelé da cu café Todo mundo tá maluco, todo mundo tá piné Todo mundo tá lelé da cu café Alô, galera de Glória, Liberópolis, Carira Galera massa de Itabaiana, Aracaju, Campo do Brito Galera massa de Estância, Aracaju Achei, galera Vou fazer homenagem aqui ao grande Timar Esse grande Bupurri, Caracaju, Botão da Avenida E Julinho faz questão de tocar pra vocês Bora, desde tudo Mandar um abração aí Toda a galera massa do trio Calquebia Toda a turma gostosa Com a luz azul me guia Com a firmeja e os ampejos do farol E os reciclos lá de cima E a visão do ser e sangue morar Anato, César e Ipanema E na Semitão, Baracá Com o seguro São Vicente Passos abertos, joga pra cima e Pois bem, chiquei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri dois sete mares Navegar eu quero Com a luz azul me guia Com a firmeja e os ampejos do farol E os reciclos lá de cima E a visão do ser e pude chegar Anato, César e Ipanema E na Semitão, Baracá Com o seguro São Vicente Passos abertos, agora vem de tudo Pois bem, chiquei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri dois sete mares Navegar eu quero Eu tenho de tudo na Avenida Verbo Mas eu vou me guardar Com a força de uma camisa Me desfilará Me desfilará, me desfilará Me desfilará, me desfilará, me desfilará Te chamar, te apegar 24 horas por dia Tentando meu juiz Eu vou me desfilará, me desfilará, me desfilará Alô, Fabiano Alô, Fabiano Joga a mão pra cima, tem de tudo Galera massa aí da Secretaria de Saúde Hoje é aquele axé Galera do bloco, bem de tudo Melhor bloco da cidade Trio Colquibia Toda essa turma maravilhosa Que ajudou a gente A semana inteira Fiquei desferando Tá te ver sorrindo Tá te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero E tá o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Mas a semana inteira Fiquei desferando Tá te ver sorrindo Tá te ver cantando Toda a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero E tá o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Bora, Borrado! Tchau 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 Tchau